Olá, meus nobres amigos e alunos de todo o Brasil, aqui quem vos fala é o professor Sandro de Abreu da Disciplina de Direito Constitucional. Para a aula de hoje vamos tratar de um tema muito recorrente nas provas de concurso focados exclusivamente em área da segurança pública, que é o título dos direitos políticos. Para a aula de hoje eu vou trabalhar parte material e vou trabalhar também questões para que a gente possa memorizar e entender como é que as bancas de concurso têm cobrado isso nas provas da segurança pública. Eu quero fazer algumas perguntas preliminares no início da aula de hoje. Primeira pergunta simples que eu vos faço, se cair na tua prova de concurso a seguinte assertiva, no Brasil a soberania popular será exercida pelo sufragio universal, certo ou errado? Pois bem, momento para reflexão. Estão alguns pensando, sim, é verdadeiro. Agora eu faço uma segunda pergunta relacionada à primeira. Eu pergunto, sufragio universal é o voto? E aqui tem uma celeuma, tem uma contradição importante que vocês têm que estar atento para a tua prova. Vai lembrar o seguinte, sim, no Brasil a soberania popular será exercida pelo sufragio universal, porém o sufragio universal não é o voto. O voto é o exercício concreto do sufragio. Vou colocar na tela para vocês, vamos lá, todo mundo. Olha só, a soberania popular será exercida e aqui eu coloco. Primeiro, através do sufragio universal. Sufragio universal. Lembrando vocês que sufragio universal não é o voto. Sufragio universal é o direito de votar e ser votado. é o direito de votar e ser votado. Cuidado, não é o voto, é só o direito de votar e ser votado. Segunda informação importantíssima logo no início da aula de hoje. No Brasil, a soberania popular será exercida pelo voto direto e também secreto, com valor igual para todos. Com valor igual para todos. Volta a tela para mim. Eu tenho uma pergunta linda. A soberania popular, eu acabei de afirmar para vocês na tela, que ela vai ser exercida através do voto direto e secreto, com valor igual para todos. Na tua prova de concurso, focado na área da segurança pública, vai ser lhe perguntado o seguinte, voto direto e secreto. São cláusulas pétreas, certo ou errado? Vamos todo mundo comigo para o artigo 60 da Constituição Federal. Vou colocar na tela para vocês. Artigo 60 da Constituição Federal. Está aqui, alunos, na tela para vocês. Leia comigo. A Constituição Federal poderá ser emendada mediante proposta. Vamos lá para o parágrafo 4º, que são as cláusulas pétreas. Olha o que diz o parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado. Agora, olha o item 2º, ou inciso 2º, que é o que me interessa. Voto direto, secreto, universal e periódico, são cláusulas pétreas. Então, voltando para o quadro lá, senhoras e senhores. Voto direto e secreto, são cláusulas pétreas? Sim, volta para a minha tela. Voto direto, secreto, universal e periódico, são cláusulas o quê? Pétreas. E se são cláusulas pétreas, meus nobres alunos, não podem ser abolidas do texto constitucional através de emendas constitucionais. É justamente isso que eu quero que vocês entendam. As cláusulas pétreas são um núcleo rígido, ou seja, um núcleo rígido dentro da Constituição Federal que não podem ser abolidas do texto constitucional através de emendas constitucionais. Grave isso. Então, se cair na tua prova, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Sufrágio universal é o voto. Certo ou errado? Errado. Sufrágio é só o direito de votar e de ser o quê? Votado. Segunda pergunta. A soberania popular também será exercida através do voto direto e secreto com valor igual para todos. Verdadeiro. Voto direto e secreto são cláusulas pétreas? Sim, são cláusulas pétreas porque estão estampadas ou previstas no artigo 60, parágrafo 4º do texto constitucional. Portanto, não podem ser abolidas do texto constitucional através de emendas constitucionais. Tranquilos? Vamos para uma outra informação. Professor, como é que se exerce a soberania popular de forma direta? Através do plebiscito. Plebiscito é exercício direto do poder pelo povo. Lembrando que o plebiscito é uma consulta prévia ao povo. Então, o plebiscito é consulta prévia ao povo. Grava isso. Agora surge uma outra pergunta. Volta para a minha tela. A quem compete convocar o plebiscito? Presidente da república? Compete ao Senado Federal? Compete à Câmara dos Deputados? Compete ao Supremo Tribunal Federal? Quem é que vai convocar para o plebiscito? Quem é que tem essa competência constitucional? De acordo com o artigo 49 da Constituição, que diz sim. Compete exclusivamente ao Congresso Nacional. Lá no inciso 15. Convocar o plebiscito. Então, convocar o plebiscito é competência. Olha só. Exclusiva. Se é exclusiva, não é passível de delegação. É competência exclusiva do Congresso o quê? Nacional. Então, eu vou colocar, ó. Convocar o plebiscito É competência exclusiva do Congresso Nacional. De acordo com o artigo 49, inciso 15 da CF. Vamos lá. Eu vou abrir com vocês a Constituição para que vocês leiam comigo. Artigo 49. Está aqui. Olha a informação que ele me traz, senhoras e senhores. Diz o seguinte, o artigo 49. Está aí na tela. É da competência exclusiva do Congresso Nacional. Agora, olha o que diz o inciso 15, senhoras e senhores. Autorizar o referendo e convocar o plebiscito. Vou voltar para o quadro com vocês. Olha só. Na tela. A soberania popular será exercida através do plebiscito. Lembrando que plebiscito é consulta prévia ao povo, que será convocado por quem? Pelo Congresso Nacional. Lembrando que essa competência é exclusiva, portanto, não é passível de delegação. Volta para a minha tela. Professor, já teve plebiscito no Brasil? O Brasil, sim, em 1993, tinha uma emenda de revisão que previa a convocação do plebiscito em relação à forma de governo. Se continuaria o governo, senhoras e senhores, república, ou se ia para o quê? Para o sistema parlamentarista. O que acontece? Essa consulta prévia ao povo foi feita em 1993, como é um exercício direto do poder pelo povo. O povo disse, não, nós não queremos o sistema parlamentarista. Nós queremos continuar com o Brasil o quê? Uma forma republicana de governo. Então, olha, em 1993, em razão de uma emenda de revisão, houve um plebiscito que foi uma consulta prévia ao povo. Agora eu faço uma pergunta. A quem competia convocar o plebiscito? Congresso Nacional. Ah, o Congresso poderia delegar? Não, porque eu estou aqui a tratar de uma competência exclusiva do Congresso Nacional. Grava isso, senhoras e senhores. Vou para uma segunda forma de exercício direto do poder pelo povo. O chamado referendo. Lembrando que o referendo é o contrário do plebiscito. é consulta posterior ao povo. Professor, essa consulta posterior ao povo, chamada de referendo, também será convocada pelo Congresso Nacional? Não, o Congresso vai aqui autorizar. Então, cuidado com os dois verbos para você não se equivocar na tua prova. O plebiscito vai ser convocado e o plebiscito é uma consulta prévia, enquanto o referendo vai ser autorizado. Essa autorização também é uma competência exclusiva do Congresso Nacional, de acordo com o artigo 49, inciso 15, da Constituição Federal. Não, grava isso, Alonso. Volta para a minha tela. Professor, já teve referendo do Brasil? Sim, Estatuto do Desarmamento é o exemplo mais clássico das provas de concurso. E lá, em relação ao Estatuto do Desarmamento, eles sempre colocam que houve um plebiscito. Não, está errada a assertiva. O Estatuto do Desarmamento já estava pronto e a lei proibia a venda de armas e munições no Brasil. Foi submetida a referendo através do quê? Da autorização do Congresso Nacional e o povo decidiu que poderia, sim, ser vendido com algumas restrições, armas e munições no Brasil, alterando o dispositivo da lei que proibia a sua venda. Claro aí, alunos. Então, olha, com relação à forma de governo, república ou parlamentarismo, foi em 1993, houve um plebiscito. Agora, o referendo é em relação ao Estatuto do Desarmamento. A lei estava pronta, a consulta posterior ao povo é chamada de referendo, portanto, foi referendado pelo povo. Faço uma outra pergunta pra vocês. Ainda existe outra forma de exercício direto do poder pelo povo? Porque o indireto, ele vai acontecer através do voto. Nós sabemos que o voto no Brasil é direto e secreto, com valor igual para todos. Sabemos também que no Brasil o voto é universal, sabemos também que no Brasil o voto é o quê? Periódico. Lembrando que voto direto, secreto, universal e periódico são cláusulas pétreas. Quando eu voto, eu escolho alguém para que meu nome possa exercer o poder. Então, estou aqui tratando de exercício indireto da democracia pelo povo. Exercício direto, eu tenho plebiscito, eu tenho referendo, e agora eu vou trazer mais uma forma. Iniciativa popular. Iniciativa popular. Iniciativa popular, senhoras e senhores, é também exercício direto do poder pelo povo. E alguns vão me perguntar o seguinte, o que é isso? Volta pra minha tela. Na iniciativa popular, eu, você, nós podemos fazer projeto de lei. Ah, professor, mas projeto de lei quem faz não é o executivo? Quem faz não é o legislativo? Sim, mas a Constituição também nos deu esse poder, e esse poder é um exercício direto do poder pelo povo, ou um exercício direto da democracia pelo povo. Então, nós, cidadãos, podemos fazer o quê? Uma iniciativa popular, que é a elaboração de um projeto de lei, que será submetido à apreciação da casa primeira ou da casa iniciadora, que é a Câmara dos Deputados. Agora, cuidado. Pra que esse processo seja recepcionado lá na Câmara dos Deputados, ele tem que trazer consigo um quórum mínimo de assinaturas. Ou seja, abaixo assinado, subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional. Esse 1% do eleitorado nacional que vai assinar aí esse projeto de lei tem que estar distribuído, no mínimo, por cinco estados. E participação mínima de votos de cada estado, 3 décimos por cento do eleitorado estadual. Vou colocar no quadro pra vocês, vamos lá. Iniciativa popular. No mínimo, 1% do eleitorado nacional. Esse 1% tem que estar distribuído, no mínimo, por cinco estados. Participação mínima de cada estado, professor. 3 décimos por cento do eleitorado estadual. Esse projeto de lei, professor, vai dar entrada aonde? Qual é a casa iniciadora? Câmara dos Deputados. Então, a Câmara dos Deputados vai ser a casa iniciadora. Se for aprovado, aí vai para o Senado Federal, que é chamada de casa revisora. Se aprovado for, vai para o presidente da República. Pra que que vai para o presidente da República, professor? Se ele concordar, ele vai sancionar. Se ele não concordar, ele vai vetar. Professor, de onde você tirou essa informação de iniciativa popular? Está lá no artigo 61, parágrafo 2º da Constituição Federal, que nós vamos abrir agora a tela, Alonso. Artigo 61, parágrafo 2º do texto constitucional. Está no quadro aí para vocês, ó. Vou colocar o parágrafo 2º, que é o que me interessa. Está aí. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Volta na tela comigo, alunos. Coloca aqui para a minha tela. Olha o que eu quero que você entenda. O exercício do poder pelo povo dá-se-á de forma indireta, através do voto, mas também pode acontecer de forma direta, através do plebiscito, através do referendo, através da iniciativa popular. Mas tem mais uma outra forma de exercício direto do poder pelo povo que eu quero colocar aqui no quadro para vocês e que tem caído em provas de concurso. Coloca aí na tela comigo, ó. Eu tenho a chamada ação popular. Professor, para que serve uma ação popular? Vou colocar no quadro para vocês, ó. A ação popular está lá no artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal. Ele diz o seguinte, senhoras e senhores. Na ação popular, quem é que tem legitimidade para a propositura? Vou colocar aqui, ó. Legitimidade Ativa Cidadão Volta para a minha tela. Então, olha a informação. Qualquer cidadão, lembrando que cidadão, é o brasileiro no gozo dos direitos políticos. Então, olha, qualquer cidadão é parte legítima para propor uma ação o quê? Popular. Agora o aluno vai perguntar o seguinte, pessoa jurídica pode propor uma ação popular? Não. Estrangeiro pode propor a ação popular? Não. Ministério Público pode propor a ação popular? Não. A ação popular é uma ação exclusiva do cidadão, que é um brasileiro no gozo dos direitos políticos. Políticos, claro aí, alunos. Professor, a que se destina uma ação popular? Vou colocar no quadro. A ação popular serve para barrar ou anular ato lesivo. E aí você vai perguntar, ato lesivo em relação a quê? Ato lesivo em relação ao patrimônio público. Ato lesivo em relação ao patrimônio histórico. Ato lesivo em relação ao patrimônio cultural. ato lesivo em relação ao meio ambiente. Ato lesivo em relação à moralidade administrativa. Professor, na ação popular tem custas processuais? Olha só. Não tem custas e nem honorários de sucumbência. Essa é a regra. Então a regra é não ter custas e nem honorários de sucumbência. Vou pôr uma vírgula. Salvo ser litigante de má-fé. Vamos checar essa informação? Vamos todo mundo comigo para o artigo 15 inciso 73 da Constituição Federal. Olha aqui a informação que está na tela para vocês. Qualquer cidadão é parte legítima para propor a ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou a entidade que o Estado participe. A moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural. Agora olha a parte final. Ficando o autor salvo comprovada má-fé isento de custas judiciais e do ônus de ou da sucumbência. Até agora. Tranquilo, alunos? Eu vou voltar a tela para vocês. Leia comigo aí o artigo 14. Olha só. A soberania popular será exercida pelo sufragio universal. Lembrando que sufragio não é o voto. É só o direito de votar e de ser votado. Através também do voto direto e secreto, que são cláusulas o quê? Pétreas. Grava isso. Voto direto e secreto são cláusulas pétreas. Vou pôr aqui, ó. Cláusulas pétreas. De acordo com o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Vou ler de novo o caput do artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufragio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos e nos termos da lei mediante. Plebiscito, referendo, iniciativa o quê? Popular. Observação. Eu coloquei mais um aqui. Eu acrescentei. Coloquei aqui também a chamada ação popular de conformidade com o artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal. Volta para a minha tela. Alunos, se cair na tua prova, a seguinte assertiva. No Brasil, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos. Se for uma questão do CESP, de certo e errado, você vai marcar o quê? Verdadeiro ou falso? Volta a pergunta. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos. Certo ou errado? Tem alguns que pensam, ah, está errado porque tem exceções. Tudo bem, alunos. Eu sei que tem exceção. Mas eu quero que você se atenha àquilo que lhe foi perguntado. Na pergunta, tinha exceção embutida? Não tinha. Então você vai responder a regra geral com regra geral. No Brasil, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos. Basta pensar, você quando completa 18 anos, o alistamento eleitoral para você, como regra, é facultativo ou é obrigatório? Obrigatório. Quando eu falo alistamento eleitoral, é você tirar o seu títio de leitor. E se tiver eleições, você é obrigado o quê? A votar. Então grava. Como regra, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos. Professor, embuta na minha pergunta agora a exceção para que a gente possa refletir. Agora eu mudo a pergunta. No Brasil, o alistamento eleitoral e o voto sempre serão obrigatórios para os maiores de 18 anos. Agora está errado por conta das exceções. Quem é o maior de 18 anos que não é obrigado a votar e nem tão pouco a se alistar? Quem é facultativo? Os analfabetos e os maiores de 70 anos. É facultativo. Então o voto e o alistamento é facultativo para quem? Maiores de 16 e menores de 18, para os analfabetos e para os maiores de 70 anos. Grava isso. É obrigatório para os maiores de 18. É facultativo para quem? Maiores de 16 e menores de 18, para os analfabetos e para os maiores de 70 anos. Vou fazer uma outra pergunta agora para embutir. Tanto a regra geral quanto as exceções. No Brasil, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18, menores de 70, desde que não sejam analfabetos. Certo ou errado? Verdadeiro. Vá para o quadro comigo. Vamos ler o parágrafo primeiro. Olha o que ele diz. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos, são facultativos para os analfabetos, são facultativos também para quem? Para os maiores de 70 anos e também facultativo para os maiores de 16 e menores de 18 anos. Vamos fazer algumas questões agora para a gente encerrar a aula de hoje. Alunos, vou colocar no quadro para vocês. Está aí a primeira perguntinha da aula de hoje. Questão do CESP, ó, fresquinha 2020. Soberania popular. Voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular. Alistamento e elegibilidade. Acerca dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir. Os analfabetos não podem registrar-se como eleitores. O não invalida, a questão, acabamos de ler, o analfabeto, ele pode alistar, ele pode votar, mas o alistamento e o voto são o quê? Facultativos para eles. São facultativos. Aqui ele fala que ele não pode se registrar como eleitor, ou seja, não pode se alistar. Está errada a questão. Por conta do advérbio de negação. Vamos para a próxima questão, alunos. À luz da Constituição Federal de 1988, julgue o item que se segue a respeito de direitos e garantias fundamentais e da defesa do Estado e das instituições democráticas. Policial rodoviário federal. com mais de 10 anos de serviço, pode candidatar-se ao cargo de deputado federal, devendo, no caso, ser eleito, passar para inatividade a partir do ato de sua diplomação. Bom, gente, essa regra de 10 anos, ela vale, Alonso, para os militares. Então, essa regra de 10 anos está lá no artigo 14, parágrafo oitavo. Ela não produz reflexo para a polícia rodoviária federal, que é um quê? Em tese, não é uma polícia militar. Então, o gabarito é o quê? Errado. Essa regra não se aplica aos PRFs. PRF pode se candidatar a qualquer momento, inclusive no estágio probatório. Claro aí, alunos. Então, está errada a questão. Passamos mais uma. Também fresquinha, 2019. Lembrando que em 2020, praticamente, não tivemos concurso público. Olha a questão. É para a gente assinar a assertiva correta aí, com relação à questão. Acerca da democracia, representação e participação social no Brasil, assinale a opção correta. Letra A. No Brasil, o exercício da democracia efetiva-se unicamente por meio do voto das eleições. Está errado. A gente viu que pode ser exercido através do plebiscito. Pode ser exercido através do referendo. Pode ser exercido através da iniciativa popular. E vimos que também pode ser exercido através de uma ação popular. Então, esse unicamente invalida a questão. Volta a tela para mim. Alunos, grava. Exclusivamente, unicamente, só, tão somente, essas palavras excludentes, quando se envolve a banca do CESP, são tendenciosas ao erro. Então, quando vocês virem palavras excludentes, você tem que dar um start em relação à questão, porque ela tem grande probabilidade de estar errada, porque afasta as exceções. Tranquilos? Voltem comigo para a letra B. Plebiscito é a convocação do povo para ratificar ou rejeitar ato legislativo ou ato administrativo previamente aprovado pelo poder legislativo. Gente, ratificar ou rejeitar é conduta posterior. E conduta posterior não é plebiscito, mas sim o quê? Referendo. Então, aqui está a maldade da questão. Não é plebiscito, porque plebiscito é consulta prévia ao povo. Essa conduta posterior, ou consulta posterior, vou até colocar consulta conforme está no texto constitucional, essa consulta posterior, senhoras e senhores, é chamada de referendo. Então, está errada a questão. Vamos para a letra C. No caso de alteração territorial relativa à divisão do Estado para originar novos Estados, o respectivo projeto de lei proposto no Congresso Nacional deverá ser aprovado depois. Deverá ser, depois de aprovado, submetido a referendo da população. Não é referendo. Isso aqui é uma questão maldosa. Isso aqui é o chamado plebiscito. Professor, de onde você tirou essa informação? Eu vou abrir com vocês o artigo 18 da Constituição. Vamos todo mundo lá para o artigo 18 da Constituição Federal. Está aqui, vou colocar no quadro para vocês. Olha aí o artigo 18. Diz o seguinte. Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito. plebiscito, não é referendo e do Congresso Nacional por lei complementar. Então está errado. Isso aqui lesa de morte o artigo 18, parágrafo 3º da Constituição Federal. Letra D. A iniciativa popular é uma forma de democracia direta. Está errado. É democracia direta. Indireta é o voto. E letra E, por exclusão, né? Letra E, diz o seguinte. No Brasil, é possível a participação da população em decisões relativas à formulação, deliberação, monitoramento, avaliação e financiamento de políticas públicas. Verdadeiro. Vou ler de novo, ó. No Brasil, é possível a participação da população em decisões relativas à formulação, deliberação, monitoramento, avaliação e financiamento de políticas públicas, através do plebiscito ou através do referendo. Verdadeiríssimo. O galerito, portanto, está o quê? Correto. Volta para mim aqui a tela. Alunos, foi um privilégio estar com vocês em mais de um momento de teoria e resolução de questões focados aí nessa área da segurança pública, cuja temática da aula de hoje foi direitos políticos. Vimos apenas a parte 1. Na próxima aula, a gente vai ver parte 2 e parte 3 ainda acerca dos direitos políticos. Fica aqui um grande abraço do teu professor, Sérgio Jabreu. Muito obrigado.